Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje vamos aprender um pequeno bonsai com essas folhas a pedido de uma cliente que queria uma árvore parecida com a árvore de outono. Eu irei usar o estêncil da era inglesa. Se você não for inscrito, seja muito bem-vindo, se inscreve aí, dá uma força para o crescimento do canal, tá bom? Então, irei usar estêncil de Janaína Cordeiro Artes. Eu vou começar dando uma leve esfumada ali na estampa para marcar a minha folha. Daí eu pego o amarelo e coloco ali por todo o meio dessa folha. Depois eu pego essa tinta que é a goiaba queimada e venho fazendo marcações delimitando essa peça. Olha, puxando de fora para dentro nessa folha, na marcação que o estêncil deixou. Eu vou ensinar algumas cores que eu usei, tá bom? Mas o processo é basicamente o mesmo. Faz uma marcação de luz ali de amarelo no meio e vem brincando com as cores, dando uma cor de folha envelhecida, tá ok? A cliente me pediu assim e eu achei essa folha muito linda para fazer esse arranjo. Olha que graça que já ficou. Eu vou fazer essa aqui agora com a estampa amarela. Eu usei ali a terracota, que é um amarelo bem escuro, tá vendo? Puxado para um ferrugem, mais ou menos. E faço ali a delimitação da folha, puxando de fora para dentro, marcando bem essa folha. Se você quiser, pode ir brincando ali, deixando um lado mais escuro que o outro, clareando uma parte, como se fosse aquela folha de outono mesmo, caindo da árvore. Agora eu pego o amarelo e passo ali preenchendo todo o meio dessa folha, tá bom? Essa aqui eu vou pegar a tinta marrom, coloquei ali, fiz a delimitação da folha, a estampa, marcando bem de levinho e venho com o mesmo processo. Olha, eu misturei a marrom com o amarelo para dar uma folha bem envelhecida, quase que secando. E ficou um efeito bem bonito. Aqui, pintei de amarelo no meio e peguei o pincel só sujo, não molhei ele mais na tinta, para ficar um marrom bem clarinho, ó. Daí a gente vem, depois disso tudo, com a estampa. Para essa estampa, nas folhas claras eu usei o amarelo cádimo. E nas folhas escuras eu usei o terracota, tá bom? Ó, é só você colocar a estampa certinha em cima da folha e fazer a marcação desses risquinhos para dar um charme todo especial na folha. Se você quiser, você pode também marcar ali a estampa na lateral, para dar aquele efeito da folha que vem e essa estampa propõe. Eu preferi fazer assim, mas fica a seu critério, tá ok? Agora eu vou ensinar a fazer essa folha verde. O meu EVA é claro, daí eu pintei ali com verde musgo para ficar na cor que eu queria. Depois eu venho com a estampa e já venho pintando ali com a tinta verde kiwi, de tecido, para dar um efeito mais claro. Essa aqui eu já vou fazer com a estampa toda dessa folha, tá ok? E fica lindo. Agora é só vir recortando ali, fazendo a marcação que a sua folha já te dá, né? Não tem como errar. É só você seguir a marcação do extensio e o recorte sai perfeito, tá bom, pessoal? Para fazer a pintura atrás dessas folhas, eu vou usar de acordo com cada pintura para ficar bem harmônico, tá ok? É pintar ali atrás e fazer as bordas para ficar um acabamento bem bonito. Não pode esquecer do acabamento que é muito importante no seu arranjo, tá bom? Olha, é só fazer ali todos os risquinhos acompanhando e tá pronto. Agora nós vamos bolear essas folhas. Aquece bem o seu EVA do lado avesso. Segura ali com os dois dedos de baixo e o dedo indicador por cima e vai meio que puxando essa folha, fazendo uma marcação. É muito fácil. É só você pressionar o EVA entre os dedos que ele já sai com aquela marcação certinha da folha, ó. Pressionou, já tá prontinha a folha, tá ok? Não tem mistério algum. Agora a gente pega o araminho, cola ali atrás. Eu colei só em duas porque é uma coisa muito simples de fazer. E esse galinho verde tá pronto. Eu vou deixar ele como complemento de arranjo e a gente vai montar o nosso galho agora, ó. Muito simples, pega aquela folhinha menor, coloca na frente. Eu coloco uma gotinha de cola pra não correr o risco dessa folha soltar, tá? E você vem colocando uma folha sobre a outra desse jeito até o final, pra ficar bem harmônico. Deixa o seu like aí, pessoal. Dá uma força, tá bom? Pro YouTube reconhecer que o canal tem um conteúdo bom. E ele por si só já vai divulgando o trabalho, tá joia? Você coloca ali todas uma em cima da outra e depois é só ir virando uma pro lado e uma pro outro, tá ok? Agora você pega aquele araminho e dá uma afundada, olha, desse jeito. É só apertar ali com o dedo pra dar uma curvada nessa folha e tá pronto o nosso galinho. Olha que lindo que já fica. Eu peguei ali um fio de internet e coloquei esse arame dentro desse fio pra fazer o nosso galho. É um fio maleável, então achei que ficou muito bom pra fazer o galho das árvores, da arvorezinha que eu vou montar aqui com vocês. Você faz um acabamento ali com a fita floral, não precisa ir até o final e finaliza com a cola. Harmoniza ali suas folhas e tá pronto. Eu peguei esse cabo mais grosso de internet, encapei a pontinha dele pra dar um acabamento e venho colocando os galhos, prendendo com a fita crepe pra ficar bem preso. Eu usei uns seis galhos, se não me engano, fui intercalando duas folhas, três folhas, cinco, quatro, fica a seu critério. Coloquei o primeiro galho, prendi com a fita crepe e fiz um acabamento com a fita floral. Daí você vai intercalando ali os galhos. Eu gosto de sempre tá colocando uma gotinha de cola pra ficar bem preso todo o trabalho, tá bom? Ó, vem com a fita floral por cima e vai dando uma harmonia ali com os outros galhos pra poder dar a impressão que realmente é um galho saindo de uma árvore, tá ok? Esse que eu usei no meio, ele é bem resistente, ele é duro. Os que eu usei pros galhos, ele já é bem maleável, então fica fácil de você fazer a extensão ali da árvore com os galhos. Venho com a fita colorida ali, com a fita floral, dando um acabamento bem bacana, olha. E vou fazer isso até o final desse galho, colocando todos os galhinhos ali e descendo ali de acordo com o jeito que eu quero que fique essa árvore, tá ok? Eu peguei agora a fita floral e vou dar o acabamento entre esses galhos, como se eu estivesse amarrando esses galhos com a fita floral pra não ficar mal feito, tá bom? Não ficar aquele acabamento estranho ou então se a pessoa quiser mexer depois na árvore, deitar os galhos um pouco mais, não correr o risco dessa fita floral rasgar, tá ok? Olha, eu venho ali com o último galho, prendo ele bem e vou fazer isso que eu falei. Acabei de prender ali com a fita crepe pra ficar bem preso, olha. Agora eu vou fazer o final do nosso arranjo. A cliente me pediu com uma coisa que não tivesse presa pra se caso ela quisesse mudar de vaso ficar fácil. Daí eu coloquei ali brita, uma brita bem pequenininha que eu tenho e preenchi todo esse vaso e ficou bem firme, tá ok, pessoal? Ficou muito lindo. Agora a gente vai harmonizar ali os nossos galhos, arrumando nossas folhas, dando uma harmonia ali nessa árvore, tá bom? Ela ficou um pouco alta, então eu vou harmonizar tudo ali direitinho e depois eu já venho com o arranjo pronto pra vocês verem como ficou. Eu espero que vocês estejam gostando das minhas aulas. Qualquer sugestão deixem aí nos comentários, tá bom? E assim ficou o nosso arranjo. Eu coloquei o galinho verde num bazinho separado porque eu vou usar como complemento. E eu espero que vocês tenham gostado. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Ficou muito lindo, né? Parecendo realmente uma árvorezinha de outono. Aquelas que a gente vê no exterior, assim, em fotos. Muito linda, né? Um beijo a todos, fiquem com Deus. Tchau, tchau! Tchau!